É melhor que chocolate é Melhor que bala e chiclete também Melhor do que pirulito ou tô Bom bom mesmo é andar com Jesus Melhor que chocolate é Melhor que bala e chiclete também Melhor do que pirulito ou tô Bom bom mesmo é andar com Jesus Andando, andando, andando Eu ando com Jesus Andando, andando Andando, andando Eu ando com Jesus Melhor que chocolate é Melhor que bala e chiclete também Melhor do que pirulito ou tô Bom bom mesmo é andar com Jesus Andando, andando, andando Eu ando com Jesus Andando, andando Andando, andando Eu ando com Jesus Andando, andando Andando, andando Eu ando com Jesus Andando, andando Andando, andando Andando, andando, andando Eu ando com Jesus Com alegria, batendo palmas Eu vou louvando o santo nome de Jesus Correndo, pulando Dançando na presença de Jesus É melhor que chocolate é Melhor que tala e chiclete também Melhor que tala e chiclete também Melhor que tala e chiclete também Como mesmo é andar com Jesus Como mesmo é andar com Jesus Pois Pois Como mesmo é andar com Jesus Como mesmo é andar com Jesus Música Música Obrigado.